Item de número 3, processo 48500-0029-53-2014-10, reajuste tarifário anual da cooperativa de eletricidade Jacinto Machado, SEJAMA, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, relator diretor Reiv Barros. A SEJAMA, sediada na cidade de Jacinto Machado, em Santa Catarina, atende cerca de 44.780 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 9 milhões. A resolução homologatória 1623, de 2013, homologou o resultado do último reajuste da SEJAMA. As tarifas foram, em média, reajustadas em 13,61%, sendo 18,96%, referente ao cálculo econômico, e menos 5,35% relativo aos componentes financeiros pertinentes. O reajuste tarifário representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,94%. Em 25 de agosto de 2014, a SEJAMA, através da carta 37-2014, apresentou o cálculo de reajuste tarifário anual de 18,09%. Em 11 de setembro de 2014, a SRE, através da nota técnica 301-2014, apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da Permissionária, e a Procuradoria-Geral conheceu da minuta de avaliação e a referendou. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da SEJAMA, a partir de 28 de setembro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,39%, sendo 16,63% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,31% para os consumidores conectados em baixa tensão. Na tabela 1 a seguir, apresentamos o efeito médio para o consumidor de baixa tensão, que representa 17,39%. Esse efeito é explicado pelo cálculo econômico de 12,48% e a inclusão dos componentes financeiros a ser considerado nos próximos 12 meses negativo de 1,08% e pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior de 5,99% que fizeram parte das tarifas durante o último ano tarifário. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior de 5,99% é explicado principalmente pelos ajustes financeiros da RGR e do cálculo da revisão tarifária periódica nos valores negativos de 108.460,18 e 335.990,52 reais, respectivamente, que tiveram o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas em 2013. A tabela 2 apresenta o existe de custos que conduziram ao efeito médio com a participação percentual dos itens da parcela A e B, a respectiva variação entre DRA e DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e a contribuição de cada componente financeiro considerado. Com relação a parcelar, a proposta da variação dos itens de custos da parcela A destaca-se a variação de 28% do custo de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 8,3%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimento estabelecido no processo tarifário da supridora Celeste, que foi impactado pelo aumento do mix de energia. Outro destaque são os custos de transporte de energia, que sofreram uma variação de 2% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária de 0,36%. Essa variação justifica-se pelo aumento dos montantes de demanda no ponto ponta em relação ao processo tarifário anterior. No processo tarifário anterior, considerou-se a relação de demanda ponta em relação à demanda fora ponta de 72%, pois naquele momento não se dispunha do histórico faturamento das pensionárias por posto tarifário, e que no caso da Sejama causou custos superestimados de transporte, uma vez que a relação ponta fora ponta observada no período foi de 95%. Com relação à parcela B, o incremento dos custos contribuiu para um aumento tarifário de 2,63%. Na atualização dessa parcela, considerou a variação acumulada do IPCA de 6,51%, subtraída do fator X de 1,15%. Nos gráficos a seguir, apresento a participação de cada segmento. O custo da energia de 33%, o custo da distribuição de 46%, o custo da transmissão de 16,2% e o custo PROINFA de 2%, CDE 1,5% e 0,4% de TFCE e PID 1%. Quando consideramos a composição desses custos de contributo, observamos um custo de transmissão de 13,2%, de distribuição 37%, da energia, o custo 26,8% e, em relação a encargos setoriais de 3,8% e ICMS, mais piscos por fins, da ordem de 19%. No que diz respeito ao componente financeiro, a ser recuperado no próximo período tarifário, representa uma variação negativa de 1,08%. Destaca-se o financeiro referente ao saldo remanescente da postergação da realização da realização tarifária de 2012, cujo total diferido no reajuste de 2013, que contribuiu para uma redução tarifária de 2,4%. Na tabela abaixo, são apresentados os financeiros considerados no reajuste, com efeito negativo de os que fizeram parte das tarifas do ano anterior, com efeito no atual reajuste de 5,9%. Quando se compara o reajuste calculado pela ANEL e o calculado pela SEJAMA, observa-se que, na proposta da SEJAMA, o valor seria da ordem de 18,9% a ser aplicado às suas tarifas. As principais diferenças em relação ao cálculo realizado pela ANEL são os custos do sistema de distribuição, em que o recalco das tarifas da SEJAMA resultou em um valor menor da ANEL de R$ 411.624,99, bem como da tarifa de suprimento, que resultou em valor menor de R$ 153.949,33. Por outro lado, a permissionária não calculou os componentes financeiros do CUSI, de PIS com FINS, que corresponde ao aumento de R$ 154.395,95, e o efeito do reajuste financeiro do recalco da revisão tarifária periódica no valor negativo de R$ 236.253,14. No gráfico a seguir, da mesma forma que o anterior, nós apresentamos uma evolução da tarifa do período de setembro de 2011 a setembro de 2014, bem como a avaliação da supridora CELESC e uma comparação entre a trajetória do GPM e do IPCA. Ressalta-se que, apesar do percentual de reajuste anual do processo tarifário, verificou-se em média que as tarifas foram inferiores em relação às tarifas vigentes de 2011 e 2012, e a evolução tarifária inferior à avaliação do GPM e do IPCA. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a SEJAMA, em relação ao período de competência de setembro de 2014 e agosto de 2015, até o décimo dia outubro e subsequente, que contempla ajuste referente a diferentes valores previstos e realizados no período de julho de 2013 e agosto de 2014, bem como a previsão para o período de setembro de 2014 e agosto de 2015, e a da ordem de R$ 61.604,16. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.002953-2014, eixo 10, volto pela emissão de resolução homologatória com a minuta e anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SEJAMA, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,39%, sendo de 16,63% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 18,31% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e do sistema de distribuição relativo ao suprimento da SEJAMA pela supridora CELESC. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e PROINFA. Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 61.604,16, a ser repassado pela Eletrobras na SEJAMA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SEJAMA, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,39%, sendo de 16,63% para os consumidores conectados em alta tensão e de 18,31% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da SEJAMA pela supridora CELESC de distribuição S.A. Fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 61.604,16, a ser repassado pela Eletrobras da SEJAMA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.